Olha isso, rapaziada, a mulher me fez um mini sanduíche É, do tamanho da nossa cria Ele tá cagando todo dia aqui, ó Aqui ele tá cagando Salve, meu povo aventureiro Bom dia, rapaziada Chuvimos uma noite terrível Não consigo dormir em nada Mas em compensação Dá uma olhada nisso Olha a vista do amanhecer Que incrível A janela do quarto é linda, né, Beto? É, às vezes tem o plano de gasolina Mas às vezes tem umas montanhas de vulcão meio nevado De qualquer maneira, rapaziada Foi uma noite daquelas muito doidas Porque dormir em altitude, a gente não sabe direito o que acontece com o nosso organismo Mas ele fica acordando a gente toda hora A gente respira normalmente, não falta ar, assim Tipo, eu não tenho falta de ar nem nada Respiração normal Mas às vezes não consegue Cada, acho que 15 minutos, acorda assim, meio incomodado E gira pra um lado, gira pro outro É, tipo, se tu não conseguisse dormir assim Mas tu dorme, tu dorme e acorda Dorme e acorda Tu não pega no sono, né, tipo E acontece às vezes Mas acho que a gente passou um tempão lá embaixo no mar Agora quando subiu eu tava desclimatizado de novo Acho melhor a gente levantar Fazer as coisinhas e vamos seguir A gente ir pra baixo das montanhas E ir pra outro lugar Pra ver se a gente dorme melhor Porque não vai adiantar A gente tentar dormir aqui vai ficar ruim Um bochãozinho Um bochão da minha vida Será que eu estou te comendo o chanduixinho? Meu Deus, eu também tenho que você comer o chanduixinho Juro, galera A gente tava assim uns 4 minutinhos Batendo papo assim Quando eu olhei de novo Ih, já era Vamos levantar, não vamos Meu, foi só a gente abrir e olhar junto com vocês, galera Uns 5 minutinhos Juro, não deu mais que isso É isso, rapaziada Vim aqui pra rua Olha que engraçado Ali tá onde é que tava a montanha, tá? Atrás da gente, desse lado de cá, ó Tá fechado, tá vendo? Não tem um neblinão Aí do outro lado tá azulzinho, ó Tá abertinho pra lá Quem sabe mais tarde ainda abra um pouquinho, né, Petra? Nossa, tá 4 graus Será que o Stuart descobriu, Petra, o sanduíche? Vamos ver Bom Aqui embaixo Opa, mas a gente tem cocô aqui, Petra Bastante cocô Em cima aqui da cama não mexeu Lá embaixo eu não consigo ver Aqui também tem Não tá mexido Aqui não tem nada Epa Ah, eu falei que ia funcionar, Petra O Stuart gosta de McDonald's, né? Burger King Fake Food Olha aqui Mas o veneno que é bom ele não comeu Comeu só o sanduíche Ah, bobo ele Fazer um ratinho comer o McDonald's Check Um Burger King, um café seco, qualquer um dele É Pronto Mano, a pior coisa quando você acorda assim Tipo, não é nem levantar, sair da cama nem nada É lavar o rosto Porque a água do galão, ela tá tipo a mesma temperatura ambiente Assim, tipo 4, 5 graus Nossa, dá aquela gelada É de levantar até de fundo A gente tá a 8 graus aqui dentro da Maricota atualmente 4 graus ali na rua E a gente tá a 3.800 metros de altitude A gente não falou ainda Mas a gente dormiu dentro do Parque Nacional Cotopaxi Aqui do lado de Quito No Equador Vambora, vamos tomar um café bem gostoso agora Pra aquecer os nossos coraçõezinhos Mas não comeu só o sanduíche não Não? Ele andou cagando, mijando, fazendo a porra toda aqui, ó Merda Tinha um monte aqui, ele comeu? Não, tem xixizinho, ó Não, ele tinha um monte aqui, ó Ele comeu um monte Nossa, mas ele deve estar com diarreia já, né? Tá se cagando todo Será que é um só, né? Não sei Mas a gente tá... Eles falaram, é uns 3 dias Então a gente tá botando direto, tá botando direto E na nossa comida a mais eles não tão pegando Ele comeu veneninho branco lá de trás também Aqui ele tá comendo Na verdade lá e aqui, é É dia, às vezes é negócio A gente tava conversando O rato também, ele é querendo ou não A gente pegou ele lá no litoral Foi no último dia, a gente tem quase certeza disso Porque a gente tava usando as comidas E no último dia que apareceu tudo furado E agora a gente subindo pra cá Ele querendo ou não, ele dormiu junto com a gente É 4 mil metros de altitude Gelado pra caramba Então isso ajuda também, ó A gente pelo menos acredita que ajude a matar o estuante Embaixinha tá ali dando uma olhada nas coisas Não, aqui é o... Fez de privado aqui Mas ele tá comendo os venenos Na latinha ali, ele que pegou alguma coisa? Na latinha não, aqui pra baixo ele não mexeu Ele mexeu aqui em cima e aqui ele detonou Porque tem que ter um monte Ele mexe aqui em cima e aqui ele não mexeu aqui E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Aventureiros, só pra constar, porque a gente conhece o público que nos acompanha, não é mesmo? A gente sabe que o choro é livre nos comentários? Fiquem tranquilos que a gente tá sempre passando água quente. Eu esquentei água, passei água quente ali no prato onde tava com coisa e depois fiz o café com o resto da água. Então não se preocupem, nós estamos tomando os devidos cuidados pra não pegar nenhuma doença nem nada. Tudo que a gente tá usando pra comer tá sendo limpo antes de usar. E não tem muito o que fazer. A gente vive num carro pequeno, a comida tá separada. Ele até então não tá mexendo na comida e ele tá comendo veneno. Uma hora ele tem que morrer. Eu tô baixinho, tá dando ali um tapa nas coisinhas. Nosso café eu tô dando uns reparinhas aqui. Limpei um pouquinho o exaustor já, passei um pouco de álcool pra tirar um pouco da gordura. E agora eu percebi que tá faltando uma porca aqui atrás, tá vendo? Que segura junto com esse parafuso. Fazer um reparinho. No vlog passado a gente sofreu um pouquinho pra chegar até aqui. E aí muita gente pode perguntar, ah, como é que é a Maria na altitude? E agora ainda mais com o frio que a gente tá, é muito, muito gelado. Não estamos tendo problema nenhum, rapaziada. Continua a mesma coisa. Bateu, pegou, em qualquer momento. Nada. Ela sofreu um pouquinho pra chegar até aqui. Sofreu, mas é normal também. E... Depois isso é normal. Vambora, vamos seguir a nossa aventura. Nossa, você nunca vai embora. Essa é a manicota no frio aqui do Equador, subindo uma montanhazinha, rapaziada. Vamos fazer aquele desafio de andar dançando o rosto no carro. Meu, está muito devagar, muito devagar. A Maria conseguiu subir, eu tive que botar uma primeirinha aqui no meio de uma principal. Então, estamos indo, não. Aí a gente vai... Três pistas e a Maria é igual peidona, mano. Olha isso. Não, olha, vou ter contato. Também, se me sinta roendo as unhas dela, tudo. Bom, aventureiros, hoje o dia foi mais corridinho. Mais de estrada, mais coisas pra gente fazer. A gente chegou até aqui. A gente está a 130 quilômetros da fronteira. Amanhã é dia de fronteira. Pra gente fazer, então, junto com a Colômbia e tudo mais. E aqui a gente vai encerrar também o nosso dia aqui no Equador. Encerrar nossa história, nossa trajetória. Acho que foi incrível tudo que a gente passou, tudo que aconteceu. Mas hoje, esse último dia, vocês acompanharam, a gente passou um dia muito... Uma noite muito ruim. Eu ia baixar, então a gente está super cansado. Então, vamos encerrar a noite aqui com a baixinha. É, na verdade, com mais um episódio do nosso amigo Stuart Little. Nossa visita, nosso pet. Nosso amiguinho. Nosso filhinho. Nossa boquinha que teve que alimentar. O que acontece? A gente está no terceiro dia de veneno já. Nas embalagens do veneno diz que leva de dois a três dias pra ele morrer e tal. Nos três dias a gente percebeu que ele comeu, mas a gente não está muito confiante. E tem muito cocô nesse carro, né, Gata? Está parecendo até mais de um ratinho. Porque é muito cocô pra sair da bunda de um ratinho só. Então, o que a gente fez? A gente ainda tem aqui os venenos, mas compramos uma trampa. O que ser trampa? É uma armadilha pra gente pegar o ratinho. Que é aquelas armadilhas que colam o bichinho. Então, aqui tem duas aqui dentro. Estou abrindo agora, junto com vocês. Ó, trampas engomadas para ratones. Aí tem o ratinho ali grudando as patinhas ali. Então, eu estava lendo já antes ali na embalagem. Você tem que colocar no lugar onde ele vem passando. Então, esse prato estava bem recheado hoje pela manhã. Então, nós vamos colocar um aqui. Ó, olha isso aqui. Então, é assim que vai funcionar. O ratinho vai vir, vai botar suas patinhas aqui. E amanhã cedo teremos, talvez, uma surpresa. Ou não, porque vai que ele morreu também, né? Porque hoje é o terceiro dia. Mas vamos ver. Aqui na embalagem diz que é pra gente pôr um pãozinho aqui no meio. Que isso aqui não tem cheiro, não tem nada. Então, não atrai o rato. E também não espanta, porque não tem cheiro de veneno. E tem que botar um pãozinho no meio pra atrair ele. Um cerealzinho, alguma coisinha. Sanduíche? Hoje não. Hoje vamos fazer só de farelinho mesmo. E vamos botar o outro. Eu acho que vou botar em cima daquele paninho lá, que também está bem cagado. E por hoje é só. Amanhã a gente volta com fronteira e com novidades sobre a nossa presa noturna. É isso aí. Um abraço, um beijo de queijo. Não, não, não. Calma, calma, calma. Só queria só dizer mais uma coisinha. O Equador foi super legal. É um país caro. Foi o país, eu acho, que mais... A gente não terminou ainda. Vai que a Kombi quebra agora. E ferrou tudo. Foi o país mais caro que a gente já cruzou. Foi o país mais caro que a gente já cruzou. Tirando a parte de combustível, que daí ela parte meio que balança. Foi mais barato, né? Eu ajudei. Que daí balanceia as coisas e tudo mais. Além disso, um receptivo muito bom e muito forte de todo mundo. Desde os postos de combustível, dos lugares que a gente queria pra parar. As pessoas também em volta, as vizinhanças e tudo mais, sempre foram super receptivas pra mim, pra baixinha. Foi um país incrível. Se você gosta de viajar, se você é viajante, é um país que a gente super recomenda. É super legal mesmo. E foi demais, né, Pedro? Acho que na nossa lista, então, tá Chile, Uruguai, Equador, Brasil, Argentina, Peru e Bolívia. Na ordem dos mais estruturados para os menos estruturados, na nossa opinião e no nosso estilo de aventura. Um abraço. Um beijo. E um queijo. E um queijo. E ver o mundo afora. Vai! Stuart, mamãe botou jantinha pra vocês. Que doida. Nenencinho, vem, tá na mesa, pessoal. Galera, pegamos o rato. Pelo menos a gente escutou um barulho assim. Olha, olha. Aí. Vamos dar o seguinte. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tchau. Tá vendo? Tchau. Tchau.